A GRANDEZA DA AMIZADE Você já pensou na grandeza da amizade? Diz um grande pensador que quem encontra um amigo, encontra um tesouro valioso. A amizade verdadeira é sustentáculo para muitas almas que vivem sobre a face da terra. Ela está presente nos lares e fora deles, na convivência das criaturas humanas. A amizade é tão importante que já foi comparada com muitas coisas de valor. Um pensador anônimo compara a amizade com as estrelas. E aqueles que não têm amigos ele compara com os cometas que vêm e vão, mas não permanecem nem iluminam como as estrelas. Diz ele mais ou menos assim. Há pessoas estrelas e há pessoas cometas. Os cometas passam. Apenas são lembrados pelas datas em que passam e retornam. As estrelas não, elas permanecem. O Sol permanece. Passam-se anos, milhões de anos e as estrelas permanecem. Os cometas desaparecem. Há muita gente, como os cometas, que passa pela vida da gente apenas por instantes. Gente que não prende ninguém e a ninguém se prende. Gente sem amigos. Gente que apenas passa sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença. Assim são as pessoas que vivem na mesma família e que passam um pelo outro sem ser presença. Importante é ser como as estrelas. permanecer, clarear, estar presente, ser luz, ser calor, ser vida. Ser amigo é ser estrela. Podem passar os anos. Podem surgir distâncias, mas a marca da amizade fica no coração. Corações que não querem se enamorar de cometas, que apenas atraem olhares passageiros e passam. São muitas as pessoas cometas. Passam, recebem as palmas e desaparecem. Ser cometa é ser companheiro apenas por instantes. É explorar os sentimentos humanos. A solidão de muitas pessoas é consequência de não poderem contar com alguém. É resultado de uma vida de cometa. Ninguém fica. Todos passam uns pelos outros. Há muita necessidade de criar um mundo de pessoas estrelas. Aquelas com as quais todos os dias podemos contar. Todos os dias ver a sua luz e sentir o seu calor. Assim são os amigos estrelas na vida da gente. Pode-se contar com eles. Eles são presença. São coragem nos momentos de tensão. São luz nos momentos de escuridão. E são segurança nos momentos de desânimo. Ser estrela neste mundo passageiro, nesse mundo cheio de pessoas cometas, é um desafio. Mas, acima de tudo, uma recompensa. É nascer e ter vivido, e não apenas existir. E você, é cometa ou é estrela? Enquanto o desejo é chama que se consome e deixa um vazio nas almas, a amizade é bênção que alimenta e sustenta em todos os momentos da vida. Quem compartilha apenas do desejo, corre o risco de ficar só, tão logo o desejo cesse. Mas, quem divide a amizade, tem a certeza de que nunca estará sozinho. É por essas e outras razões que a amizade é sempre comparada às coisas belas e de grande valor. Pode ser comparada a um tesouro, a uma flor perfumada que jamais fenece, a uma estrela que aquece e vivifica, ou com a luz que jamais se apaga. O importante mesmo é ter amigos, ou ser amigo de alguém. Porque só assim teremos a certeza de que nunca estaremos desamparados. O importante mesmo é ter amigos, ou com a luz que jamais se apaga.